Uma coisa que lhe posso oferecer, uma coisa rara, e preciosa. Você é grande, parece um homem casado, por favor. Por favor, por favor, por favor, também disse isso, por favor, cada vez que acertávamos o dinheiro de uma carne, cada vez que arrastávamos a carne para tudo, não é infestável, não é assim, você que é puta. Ah, tu gostas de citações, tu gostas de citações, não gostas? Não gostas de citações, não gostas de citações, não gostas de citações. Os cobrados conhecem a morte muitas vezes sem se morrer, e os braços estão em uma costa única vez. Caso não saibas, é Shakespeare. Caso não saibas, é Shakespeare.